Olá, como vai? Muito prazer, o meu nome é Marcos Valente. Eu sou cantor e compositor, quando canto, canto com a alma. E é por isso que tenho plena convicção, que o meu violão não é nada virtuoso, mas a minha voz e esse meu jeitinho, assim, 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 desse jeito, assim, 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 desse jeito, deixa muita gente confusa, curiosa, tentando entender o que significa esse tal assim, Assim, esse tal assim, assim, desse jeito, assim, 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 desse jeito, Desse jeito Desse jeito Desse jeito Só eu sei quem eu sou e quem eu sou só eu sei, sei, sei Não tentei entender, nem tampouco desinflar, o meu assim, assim, Certeza só mesmo minha plena convicção, que o meu violão não é nada virtuoso, mas a minha voz e esse meu jeitinho, assim, 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 desse jeito, Assim, 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 desse jeito, deixa muita gente confusa, curiosa, Tentando entender o que significa esse tal assim, assim, esse tal assim, 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 desse tal assim, desse jeito Assim, assim, desse jeito Au, 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 desse jeito Au, 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 nesse jeito Conga, la conga, 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 la conga Nesse jeito Conga, la conga, 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 la conga Conga, la conga Conga, conga, conga Desse Desse jeito Desse jeito Desse Conga, la conga Desse 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 jeito Conga, la conga Conga, la conga Desse jeito Desse jeito Desse jeito Valeu, gentil Obrigado, gentil Ampêa 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 Ampêa